Vamos fazer uma gravação aqui hoje, ó, com o Nathan. Comigo, de novo. Quem conhece aí o Nathan já há muito tempo? É pela quinta, vigésima vez. É que é quando a boa abelha sempre volta, não é mesmo? Exato. Digo o mesmo. Gente, o Nathan, ele trabalha comigo já? Não comigo, né? Mas eu conheço o Nathan já, ó. No começo do canal. Se não fosse o Gustavo, eu não estaria aqui hoje. Para com isso. Mas é verdade. Agora ele grava o podcast, entendeu? Tem vários estudos. Inclusive, se você quiser gravar um podcast, manda mensagem para o Nathan, entendeu? Aí o grupo vai fazer um podcast com você. Exatamente. E aí E aí Tchau.